Fala pessoal, antes de eu mostrar o vídeo pra vocês, deixa seu like e se inscreve aqui no CDD Não se esquece também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de seguir a gente nas redes sociais Os links estarão na descrição, assim como também o link do meu Pix Vai lá e faz um Pix pra ajudar o CDD, tamo junto! Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance Obrigado meu Deus pela missão! Obrigado por essa terra maravilhosa chamada Brasil Por esse povo miscigenado, por esse povo ordeiro e trabalhador Que nada mais quer que ordem e progresso para o seu país Tem certeza, ao lado de pessoas dentro da Câmara e do Senado E também aqui no governo do estado de Minas Gerais Nós daremos mais um impulso pra mudarmos o nosso Brasil Minas Gerais é decisivo pra qualquer eleição Eu tenho certeza que ao exemplo em 2018 Teremos uma grande votação aqui em Minas Gerais Minas Gerais é decisivo pra qualquer eleição das eleições, seremos campeões mundiais de futebol mais uma vez. O Cruzeiro vai subir. O Caio vai voar. E a América continuará na primeira divisão. A todos vocês de Minas, muito obrigado por este momento. Por essa manifestação de carinho, de respeito, de consideração. Dizer que a racíclica é verdadeira. Eu também sou apaixonado por vocês. Nesse momento, ainda de pedida, já mando um abraço para os homens e um beijo para as mulheres. Minas é o coração do Brasil. Minas é a terra da liberdade. Vita, vita, vita. Minas é a história do Brasil. Vita, 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 vita.